Música Oferecer soluções tecnológicas inovadoras e serviços técnicos especializados a empresas faz parte da atuação do Instituto Nacional de Tecnologia, o INT, há quase 100 anos. Com nove áreas técnicas, este Instituto Federal, sediado no Rio de Janeiro, atende a setores industriais diversos, tendo uma interação crescente com o setor produtivo através do repasse tecnológico visando a inovação. Desde a sua criação em 1921, o Instituto Nacional de Tecnologia atua em pesquisa tecnológica na busca de soluções para problemas que impactam o setor produtivo, visando ampliar a sua competitividade e contribuir para inovações em produtos e processos. O INT também atua na execução de políticas públicas em termos estratégicos para o desenvolvimento do país. O Instituto possui uma ampla e moderna infraestrutura laboratorial distribuída pelos seus 20 laboratórios e no Centro de Caracterização em Nanotecnologia para Materiais e Catálise. Suas áreas de atuação estão relacionadas à tecnologia química, tecnologia de materiais e engenharia de produtos e processos, o que permite o desenvolvimento de projetos de PDI de alto conteúdo científico e tecnológico, consolidando a excelência desta unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações voltada para pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Atuando nas áreas de catálise e processos químicos, corrosão e degradação, desenho industrial, energia, processamento e caracterização de materiais, ensaios de materiais e produtos, engenharia de avaliações e de produção, química, analítica e certificação de produtos, o INT conta com equipamentos de ponta e uma equipe de profissionais altamente qualificados. A gente trabalha com pesquisa e desenvolvimento direcionado à inovação para a indústria química. Então nós desenvolvemos novos processos, processos químicos, para a obtenção de compostos novos, principalmente utilizando renováveis, transformação de renováveis. Essa é a grande linha e o principal foco de trabalho nosso atualmente aqui no Instituto. Além da infraestrutura de cada área técnica, o Instituto Nacional de Tecnologia conta ainda com o suporte de um núcleo de inovação tecnológica e do Centro de Caracterização em Nanotecnologia, o Senano. Contendo os mais avançados instrumentos de microscopia e outras análises em dimensões nanométricas, o Senano dá suporte a pesquisas de várias áreas do INT e de instituições parceiras. Nós temos um longo parque instrumental nessa área, mas também nas outras áreas do INT, que essa é uma das vantagens do INT ser o Instituto Politécnico. Nós podemos aproveitar, digamos assim, a expertise, o instrumental de outros laboratórios também. Empresas que desenvolvem projetos de inovação podem contar com o apoio tecnológico e a parceria no investimento com o INT, por meio do Programa da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrapi. A unidade Embrapi, INT, é responsável pelos atendimentos relacionados à tecnologia química industrial, incluindo as sub-áreas de processos químicos, processos físico-químicos, tecnologia química orgânica e tecnologia química inorgânica. O INT participa do Programa Embrapi desde a sua fase piloto em 2011 e é a única unidade de pesquisa do MCTI credenciada na Embrapi, sendo sua área de atuação em tecnologia química industrial. Esse credenciamento, que foi renovado agora em 2020, disponibiliza recursos ao INT e garante agilidade na contratação de projetos inovadores junto ao setor produtivo e possibilita que as empresas compartilhem o risco de atividades de PDI e isso as estimula a inovar mais. A equipe da unidade Embrapi e INT está pronta para atender a sua empresa avaliando as perspectivas de desenvolvimento conjunto de produtos e processos inovadores. O Instituto Nacional de Tecnologia cada vez mais participa do desenvolvimento sustentável do Brasil, por meio da pesquisa tecnológica, da transferência do conhecimento e promovendo a inovação. O Instituto Nacional de Tecnologia cada vez mais participa do Brasil,